Já vai longa a tarde fria, entre os montes e os trigar. Já se me perde a alegria, ai já vai longa a tarde fria. Por não te ver nunca mais, meu amor, não chores, não. Que os dias não são igual, meu amor, não chores mais bem. Deixem-te o meu coração. Só tenho vida, meu amor, quando eu te vejo. Opa, a vida nos salvou, o salvou do alentejo. O laço pôs no horizonte, escondeu-se do claro dia. Meus olhos são só no monte, ai já vai longa a tarde fria. No cantar da minha fonte. Só tenho vida, meu amor, quando eu te vejo. Opa, a vida nos salvou, o salvou do alentejo.